Olá criançada, sou Davi o Lobo, e hoje no nosso vídeo veremos Palavras com a letra K Kiwi Sua vez Kiwi, muito bem! Come on, na! Sua vez Come on, na! Muito bem, Koala Sua vez Koala, muito bem! Kilo Sua vez Kilo, muito bem! Kugifu Sua vez Kugifu, muito bem! Karate Sua vez Karate, muito bem! Katshupe Sua vez Katshupe, muito bem! Karaoke Sua vez Karaoke, muito bem! Karaoke, muito bem! Sua vez Krake, muito bem! Kipop Kepop, muito bem! Kepop, muito bem! Sua vez Combi, muito bem! Kitty Sua vez Kitty, muito bem! Agora vamos ver as palavras que você lembra. Kiwi, muito bem! Camona, muito bem! Coala, muito bem! Quilou, muito bem! Kugifu, muito bem! Karate, muito bem! Katshupe, muito bem! Karaoke, muito bem! Katshupe, muito bem! Krake, muito bem! Krake, muito bem! Kipop, muito bem! Combi, muito bem! Kipop, muito bem! Kitty, muito bem! Obrigado por assistir! Não se esqueça de se inscrever no meu canal e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!